Olha, eu não posso acreditar Que estou vendo em sua mão esta passagem Diga de uma vez que é brincadeira Diga que você não, não tem coragem De abandonar tão friamente Sem pensar no quanto irá sofrer Alguém que vais deixar aqui sem vida Alguém que dá vida por você De repente joga tudo pelos ares Sem sequer fazer um sacrifício De lembrar o quanto já lhe fiz feliz E fiz do seu amor meu próprio vício De repente joga tudo, tudo fora Tão depressa esquece os nossos planos E por uma simples aventura a mais Mata uma ilusão de tantos anos De repente joga tudo pelos ares Sem sequer fazer um sacrifício De lembrar o quanto já lhe fiz feliz E fiz do seu amor meu próprio vício De repente joga tudo, tudo fora Tão depressa esquece os nossos planos E por uma simples aventura a mais Mata uma ilusão de tantos anos Mata uma ilusão de tantos anos Mata uma ilusão de tantos anos